Essa indústria de sorvetes que fica em Campinas já está trabalhando a todo vapor alguns dias. Por causa da onda de calor, a empresa até precisou aumentar o número de funcionários. Aqui na indústria, durante praticamente o ano inteiro, trabalham cerca de 250 pessoas. Só que nessa época, por causa da onda de calor, esse número chega a dobrar. A fábrica fica praticamente pequena, de tanta gente para atender os pedidos. Com as vendas em alta, foi preciso fazer investimentos em uma máquina mais moderna de sorvete comprada para dar conta dos pedidos. A fábrica está tentando dobrar a capacidade de produção. Então isso ocasionou a compra de máquinas, como essa aqui, que tem capacidade de mil litros por hora, aumento do quadro de funcionários, aumento do nosso estoque de matérias-primas. Então a gente está sempre tentando buscar o crescimento, sempre aumentar. E com calor, aumenta mais ainda. E pode preparar o sorvete, porque o calor desse ano deve chegar com tudo. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, nas próximas semanas, está previsto uma onda de calor com temperaturas que podem chegar aos 40 graus em Goiás e outros estados. A frente fria foi embora, então voltamos àquela situação da massa de ar quente e seco. E essa massa começa a tomar uma proporção de uma onda de calor. Então, mais da metade do Brasil vai sofrer, sim, com temperaturas elevadas. Partindo ali da região norte do país, a região amazônica, então bastante calor. A região mais afetada com calorão aqui no estado será a região norte, com picos de temperaturas chegando aos 38 graus. Na região central, que inclui a capital, a média, que hoje está em 32,5 graus, deve aumentar com máximas de 37 graus. Essa mudança no tempo acontece devido a uma grande massa de ar quente e seco que cobre grande parte do país. E a umidade, que já estava baixa antes das chuvas do último final de semana, devem voltar a cair e ficar abaixo dos 20%, o que é preocupante. Nós tivemos uma melhora significativa, né? Por exemplo, na região sudoeste, a mínima já estava em torno de 50%. Então, assim, voltamos para o ideal. Agora, vamos de novo para a umidade em estado de alerta. Então, ela volta a cair e ficar abaixo dos 20%. Aí, as pessoas têm que realmente ficar atentas para esses próximos dias, principalmente pessoas que têm problemas de saúde, problemas de pressão, problemas respiratórios, porque sobe muito rapidamente a temperatura e a umidade cai também.